Coração tá gelado, a maldade na mente Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente O certo te sufoca, o prazer tá no erro Tu não consegue me esquecer, isso te causa um desespero Não sou jazmades pra sossegar, vivo naquele pique Tô namorando a Budweiser, sou amante Tchau